Então você vai saber o que é agora, o que achamos em Minas, nós vamos conhecer agora o mini parque de abelhas que fica na cidade de Extrema no sul do estado, com a Luciana Sorriso Cataíra. Além de preservar a natureza, o apiário oferece diversão para toda a família e tem o hidromel, vamos entender, vamos lá! Nós estamos em Extrema para conhecer um local totalmente dedicado a elas. Os diferentes tipos, curiosidades e os produtos feitos com mel. Nós hoje vamos dar uma volta pelo apiário Flor Brasil e conhecer seu mini parque. Vamos lá, Camila? E quem vai contar toda essa história para a gente é o Silvio. Tudo bem, Silvio? Tudo bom, gostei. Tudo jóia. Então vamos lá, hoje a gente veio aqui para conhecer o apiário Flor Brasil. Mas antes, me conta uma coisa, de onde veio essa ideia de fazer o mini parque tratando de abelhas? É, tudo começou pelo extrato de própolis, que eu fui curado pelo extrato. Tinha uma rinite alérgica terrível, então o extrato de própolis, que é uma resina balsâmica, fez milagre e acabou minha rinite alérgica. Falei, vou criar abelhas. E aí nós viemos aqui para a Extrema, que eu sou paulistano, e a gente, a princípio, montamos o mini parque, para o pessoal saber o que é abelha e conhecer o trabalho das abelhas também. E a gente contar um pouquinho da história e fazer umas brincadeiras com o pessoal. E nós tínhamos, meu pai tinha algumas garrafas PETs, fez um caminhãozinho aqui com uma garrafa PET. E eu gostei e falei, vamos fazer mais caminho com garrafa PET. E hoje temos em torno de 3.400 garrafas PETs. Desde a entrada com garrafa PET, algumas coisas tem garrafa PET dentro, algumas exposições. Não só garrafa PET, porque são 3.400, como eu falei, mas tem 29 materiais. Nós usamos para o nosso mini parque, 22 materiais reciclados, desde papel, pneu, roda de bicicleta e aí vai. Então, é só ir seguindo a seta laranja e as garrafas que a gente chega, vai conhecendo todo o mini parque. São setas também feitas em isopor. Essa é uma das abelhas nativas, a abelha jataí, uma das mais dócil. Elas existem desde o México até o sul da Argentina. No Brasil é bastante conhecido e se adaptou muito em zona urbana. É bastante conhecido e o mel dela é excelente contra catarata, bronquite e glaucoma. Aqui tem a resina balsâmica, algumas partes de resina balsâmica, que é por causa do extrato da própolis. Então, nós temos resina de carnaúba, madeira petrificada e a resina usada tem ritual religioso. E é desta resina que a abelha retira das folhas das plantas, principalmente na época de chuva, e raspa essa película e forma essa pasta, mistura com cera e pólen e faz o tal da própolis, que na nossa região é maravilhosa, é uma das melhores própolis do mundo, que é a própolis verde. Então, a gente representou aqui Grécia e Egito, no caso, porque é importante pela mumificação das abelhas, que é usado o própolis. No caso da Grécia, tem ali uma representação também de um deus, que ele era protetor dos apicultores, Aristeu, filho de Apolo. E na Grécia teve o primeiro tratado de mel, medicamento, o mel usado como medicamento. E na parte do Egito, o extrato de própolis é muito importante, nesse caso do segundo processo de mumificação das múmias, depois do sal latrão, que era usado, dissecava as múmias e passava o extrato de própolis. Então, a gente tem até uma múmiazinha ali, uma brincadeira, de verdade, uma múmiazinha, boneco, e a nossa pirâmide, que tem 130 vezes menor que a pirâmide de Kelpes. Infelizmente, não deu para fazer do mesmo tamanho. E o vaso representando também o hidromel, porque o hidromel era usado também entre os egípcios, mas era mais conhecido entre os vikings, mitologia nórdica. Nós temos aqui também colmeias, uma representação da colmeia Europa africanizada, que é a colmeia Langstroth, modelo Langstroth com padrão mundial. Aí a gente pode observar aqui a parte do ninho, a parte de baixo é o ninho, a parte de cima é a melgueira. Tem aqui uma representação que a gente explica para quem quiser, para as crianças de todas as idades, como funciona o corpo da abelha, algumas representações. Tenho aqui a flor, uma florzinha que a gente mostra o processo de polinização, e isso é muito importante, a polinização, é o maior trabalho da abelha para a natureza, a polinização. A gente mostra também as colmeias, aqui eu tenho no caso uma colmeia, uma colmeia verdadeira, não sei se vai dar para ver, às vezes bate um pouco de reflexo. A colmeia verdadeira é das abelhas nativas, no caso aqui é a jataí. Então a gente mostra onde estão os favos e onde estão os potes de mel, que está bem aqui atrás o potinho de mel. que a abelha nativa faz um processo diferente, ela é horizontal, os favos, e faz bolinhas, poucas, potes que a gente chama, e injeta o néctar. Mel, uma expressão que pode assustar as crianças, mel é regurgito de abelha. Ela suga o néctar, pode passar até para mais de uma ou duas abelhas, até quatro abelhas, ela regurgita, ela suga o néctar e depois regurgita dentro do favo. Então, mel é bômito de abelha. Aqui no mini-parque nós temos quatro espécies, em torno de 13 colmeias de abelhas nativas. Também ele é cercado aqui por garrafa pet. Saindo agora da parte das abelhas nativas, nós temos aqui uma representação de um barco viking. A gente colocou uma imagem aqui do deus Odin, está meio apagadinha. Esse era o deus dos vikings, né, o dos nórdicos, que é uma cultura que mais divulgou o hidromel, por ser um vinho feito com água e mel. E aqui nessa parte daqui já tem umas brincadeiras, brincadeiras para crianças de todas as idades, né, de zero a 150 anos de idade. Depois que saímos das brincadeiras, saímos salvo, agora a gente chegou até a parte do destilador e uma representação do hidromel. O hidromel que é um fermentado de mel, bebida alcoólica mais antiga do mundo. Ele é a gente colocar água, mel e fermento num frasco, coloca esse canudinho para sair o gás carbônico, põe até um frasco com água, para não entrar oxigênio, senão há vinagre. Depois de dois anos está pronta a bebida, só dois anos, né. E aqui é o destilador, onde a gente faz água, mel e fermento, fermento de pão, fermento assim, em fermentação aberta, em contato com o oxigênio. Bota depois de alguns dias, a gente não pode passar muitos dias, põe no destilador, aquece, toma a temperatura controlada, o vapor vai até a água fria, condensa e sai a pinga, a cachaça. Só que o nosso produto não é cachaça, a cachaça é caldo de cana, fermentado. O nosso, eu batizei, não tem nome essa bebida, eu batizei de de mel, destilado de mel. É água, mel, fermento, que se produz álcool de 58% até 38% de álcool. É um produto que lembra um pouquinho saquê misturado com cachaça. A nossa mesa simples que a gente fez para vocês merece, merece muito mais. Tem o hidromel que nós fizemos aqui, e você vai experimentar o hidromel, licor e o destilado de mel, que nós fazemos. Adorei, todos são bem diferentes e todos muito gostosos também, né? Obrigado, eu agradeço. E a gente vai terminar encerrando aqui a sua reportagem, vocês também vão merecer o brinde com o hidromel, tá? E eu convido também a vocês nos conhecerem e protejam a natureza, porque as abelhas agradecem. Legenda Adriana Zanotto